Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Me responde uma coisa, gente, qual é a sua reação diante de uma dificuldade? Fala pra mim, diante de uma dificuldade, qual é a sua reação? Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Se você for uma pessoa pessimista, sem fé, sem esperança Diante de uma dificuldade, você vai ver um problema Um problema Você vai ver um problema e vai achar que aquilo é um obstáculo Se você for uma pessoa sem fé, se você for uma pessoa pessimista Aquela dificuldade vai ser pra você um obstáculo Um obstáculo Mas se você Se você for uma pessoa de fé Confiante Otimista Certa de que Deus está com você Você vai ver nesta dificuldade Uma oportunidade É Você vai ver uma oportunidade Aí está a grande diferença de quem tem fé e quem não tem fé Quem tem fé Não para diante de uma dificuldade Porque não acredita que aquela dificuldade seja um obstáculo Quem tem fé Quem acredita e quem tem Deus dentro de si Vai olhar pra dificuldade e vai dizer Aí está uma oportunidade Uma oportunidade de fazer mais De ser melhor De ser vitorioso Pense nisso Vamos rezar agora com muita fé Ó Senhor nosso Deus Nós vos pedimos nesta manhã A vossa força O vosso amor Pedimos a sabedoria Para conduzirmos a nossa vida Abençoai-nos agora Abençoai-nos e protegei-nos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Abençoai-nos e protegei-nos Abençoai-nos 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 Abençoai-nos